Nesse vídeo aqui eu vou revelar pra você toda a verdade sobre o avaliador premiado, se realmente funciona, se 2023 ainda tá pagando, como que é o mecanismo desse aplicativo pra você não ter mais nenhuma dúvida. Então, eu tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento exato que eu tô fazendo nesse vídeo aqui, e eu vou falar pra você o principal, quanto que eu consegui colocar no meu bolso nesse período, aí depois você decide se vale ou não vale a pena pra você, né, conforme as suas necessidades. Antes de começar esse vídeo, eu quero te passar um alerta muito, mas muito importante mesmo, porque você já deve ter ouvido falar que algumas pessoas perdem dinheiro ao tentar comprar o avaliador premiado, mas aí que vem a grande questão, o problema não é do produtor, não é quem tá vendendo o avaliador premiado, o problema são de golpistas, porque ele é muito vendido, tem muitas pessoas querendo todo santo dia comprar o aplicativo do avaliador premiado por saber que paga renda extra e tudo mais, aí o que eles fazem? Eles clonam o site oficial, fazem idêntico mesmo ao site oficial, e na hora que a pessoa vai comprar, seja via Pix, cartão, ela perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então, atrás daquele anúncio, era um golpista, eles fazem até anúncio pro site ali, e na hora que a pessoa vai, ela cai numa enganação, beleza? Mas antes que você me peça ou já me pergunte pra facilitar pra você, eu vou deixar o link do site oficial do avaliador premiado aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário de onde eu comprei, claro, foi 30 dias atrás, eu fui ver se chequei o site, tudo certinho, se tava funcionando ainda, então o link tá aqui e você vai ter maior segurança sabendo que você vai receber o aplicativo. Agora, dadas essas informações que eu acho muito importante, bora pro vídeo que eu vou tentar ser o mais breve que eu puder, mas com que você entenda de uma vez por todas como que funciona, tá? Então, o avaliador premiado é um aplicativo, tá? Ele não é um site onde você vai ter que ficar acessando www, não. Você vai ter no seu celular, uma vez baixado, uma vez ele vai ser seu, tá? Então, assim que você baixar, você tem que saber que ele serve tanto pra iOS quanto pra Android, então se você tem iPhone e acha que pode ser que não dê, eu também tinha essa mesma dúvida 30 dias atrás e eu não tinha ninguém pra me informar, mas dá pra você baixar nos dois sistemas operacionais tranquilamente, beleza? E é um aplicativo onde você não vai ganhar dinheiro parado de braços cruzados, tá? Você tem que tirar pelo menos uns 15, 20 minutinhos do seu dia, se você não tiver tudo isso, uns 10 minutos, pra você conseguir juntar dinheiro ali, por exemplo, no final do mês, como eu vou falar pra você, do valor que eu consegui fazer. E simplesmente ele é uma ponte entre você e grandes empresas, eu vou citar duas aqui, que é o que eu gosto bastante, tem a Amazon lá dentro e tem a Shen. A Shen é um serviço muito legal que você acaba fazendo, que você simplesmente tem que avaliar alguns looks que vai passar com algumas modelos ali e você simplesmente tem dois botões, um verde e um vermelho de gostou ou não gostou e tem que ser a sua opinião. E por que que isso é importante pra eles? Por que que eles te pagam pra isso? Porque isso vai pra um banco de dados ali pra eles, imagina um monte de pessoa fazendo a avaliação de uma roupa que não gostou. Então os próximos lançamentos que eles vão fazer, eles vão se basear nisso. Bom, o pessoal tá gostando disso, vamos tirar, vamos aproveitar isso aqui e é por isso que cada vez mais eles são multimilionários, porque eles respeitam a decisão do consumidor final, que é o que vai colocar dinheiro no bolso deles. Você entendendo isso, que você tem que tirar uns 10, 15 minutinhos, vale muito a pena já você saber também quanto que dá pra receber. Falando de pagamento, não dá pra você ficar rico, não dá pra você ficar milionário, milionária, eu já vou te dar esse alerta, jogar esse balde de água fria. Se você ouviu alguém falar isso aí por aí na internet, é mentira. Eu já sabia dessa mentira, mas agora testando eu tenho certeza absoluta. Não dá pra você se aposentar, não dá pra você ganhar dinheiro, mas eu confesso que eu me surpreendi, surpreendi de verdade, positivamente, pelo fato de ser um aplicativo a praticidade, que é que você só precisa de um acesso à internet, o seu smartphone, que quase todo mundo tem, e é obviamente o aplicativo da Valeu da Premiada. Eu consegui fazer R$934,25, para ser bem exato aqui pra você, porque cada centavinho vale a pena a gente falar, porque afinal de contas é o nosso tempo que a gente está investindo. Eu, por exemplo, tirava 15 minutos todo santo dia do meu horário de almoço no serviço, que eu trabalho 10 horas por dia, tenho uma hora de descanso, tirava isso aí, mas a gente tem que sacrificar, não tem jeito. Eu acho que valeu a pena, porque é um dinheiro que eu não tirei do meu bolso, não tirei do meu pagamento, consegui adiantar algumas contas pesadas que eu tenho, e pra mim está valendo a pena demais. E eu espero que você também consiga ter esses resultados. Basta a gente acreditar que dá pra gente ganhar dinheiro na internet, que hoje é o grande fluxo de pessoa, é onde a gente tem que se concentrar, que dá sim pra você tirar uma renda legal com os pés no chão, sabendo que não dá pra você ficar rico, rica ou milionária. Beleza? Espero ter te ajudado, lembrando que o link está aqui na descrição, só evita de perder o seu dinheiro, porque se você comprar em site falsificado, você não vai receber. O link está aqui, fixado no primeiro comentário, e eu espero de verdade, de coração, ter te ajudado. Forte abraço e até mais! Forte abraço e até mais!